e aí pessoal todo mundo bem vindo ao canal hobby de quintal começando mais um vídeo aqui voltando né depois de uma época de inverno apesar que esse ano nós tivemos o inverno um pouco mais ameno mas eu acredito que teve uma semana fria tive alguns cuidados aqui com as criações tudo e agora vou voltar aqui com os vídeos tá iniciando aí a época de reprodução dos peixes então vou mostrar para vocês aqui alguma parte da reprodução algumas mudanças que eu fiz aqui não terminei de fazer todas as mudanças mas já já deu uma avançada aqui houve um progresso aqui na criação e vou mostrar para vocês aqui a partir de agora comecei por esses tanques quem lembra aí do canal esses tanques eram os tanques que ficavam lá na parte com os peixes que eu deixava disponível vocês podem ver que os dois estão vazios porque eles estão aqui na parte de fora e agora vou mostrar para vocês como tá ali a parte de dentro aqui né bom para quem acompanha o canal aí lembra bem que aqui tinha algumas mudanças né tinha parte ali do pergolado que tinha algumas plantas eu removi né essa parte aqui no meio ali no centro tinha o lago do cagado né coloquei um menor agora como ele vem para ali então mantive um menor o qual eu tenho acesso consigo tirar com mais facilidade para fazer limpeza então facilita um pouco mais essa parte da limpeza aqui ó gente para mostrar para vocês ali era onde tinha aqueles antigos os tanques maiores fiz a transferência de todos aqueles tanques para cá já os tanques maiores esses tanques aqui eles estão com esse tanque aqui tem um tanque com tilapia esses tanques aqui são tanques que estão com kings né aqui tem dois machos de penteio aqui são os lion heads tem um macho ali de cometa aqui são as fêmeas aqui são as fêmeas e aqui os aluguinhos parte do tanque aqui e a parte ali das matrizes mostrar aqui para vocês aqui é o tanque né aquele tanque aqui mesmo que era das matrizes o qual vai passar por uma reforma hoje vou trocar aqui a base dele colocar uma base mais firme igual a que eu coloquei aqui no centro que eu já vou mostrar para vocês e aqui na parte de cima eu estou utilizando para desenvolvimento dos alevinhos os alevinhos aí de peixe que eu selecionei o grupo tem alguns híbridos também esse aqui ó são os híbridos de espadinha com platina estão se desenvolvendo aí e aqui os alevinhos de espadinha lira tem alguns alevinhos aqui de espadinha como aqui embaixo tem alguns tanques ali é o tanque de híbridos também fiz a separação de alguns híbridos aqui também esses dois tanques aqui aqui eu fiz a separação aqui estão os betas né fiz a tpa aí a semana passada em breve vou fazer uma nova tpa aqui como eles estão bem maiores aqui estou realizando a tpa no mínimo a cada 15 dias sempre que possível toda semana eu faço a troca de água aqui e aqui nesses tanques por enquanto aqui estão os alevinhos aqui de molinésia né alguns aqui aqui tem a molinésia da alma que a molinésia negra aqui tem alguns espadinhas aqui são os liras e aqui são os corracos tem até uma fêmea ali bem gordinha aqui e já vou realizar a separação dela depois aqui ficou as fêmeas aqui de gup né que eu deixei disponível espadinha aqui depois vou mostrar melhor para vocês tem um trio de platina abelinha aqui são as matrizes espada koi aqui são alguns alevinos também de molinésia 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 tigre aqui também são matrizes de platina esses dois tanques e no outro lado ali são os peixes que eu coloco para venda ali naquele primeiro tem os gups eles também aqui são espadinhas das fêmeas de gup e ali de matrizes fora isso tem mais algumas reformas para eu fazer aqui como eu falei a próxima é mexer aqui nesses tanques né hoje vou fazer aqui a limpeza deles retirar aqui alguns tanques vou aproveitar que chegou os potes novos ali fazer a transferência dessas matrizes para os potes para fazer a retirada de água desses tanques aqui fazer a retirada deles aqui do sistema para fazer a troca da base porque a base dele aqui ela tá um material que já tem um tempo e eu quero retirar ele fazer uma troca para utilizar a parte de baixo também inferior como eu estou utilizando aqui ó ali são alevinos e aqui assim ó então eu quero utilizar essa parte também fazer tudo organizadinho ali e em breve aí no próximo vídeo eu volto com vocês aí mostrando essa mudança como eu fiz tudo certinho passo a passo bom gente esse aí é o vídeo inicial só avisando vocês que vamos voltar aqui com a reprodução certo vou fazer a transferência aqui desses peixes para iniciar a reprodução de quindies então vai ter bastante material interessante mostrar um pouco da reprodução dos outros aqui platiz, espadinha, molinés e gup explicar mais ou menos o processo que eu faço de reprodução, separação, cria, manejo tudo direitinho e agora a gente volta aqui em uma série de vídeos aí para mostrar o dia a dia passo a passo aí de como é feito o manejo, reprodução, criação desses peixes aí se você gosta desse conteúdo não é inscrito já desce aqui se inscreve no canal ativa o sininho para receber as notificações aí e não esquece de deixar aquele like para ajudar a gente aí não esquece também se quiser pode compartilhar esse vídeo aí com seus amigos aí para a gente divulgar um pouco mais aí o mundo do aquarismo um forte abraço para todo mundo até a próxima